1h30 da manhã, mas é extremamente calor aqui no apartamento que calor é esse 1h30 da manhã, eu consegui dormir agora boa tarde bom dia, bom dia, bom dia 3h da tarde, acordamos tarde acabei de comer vou comer um sorvetinho, os caras levando um mini em quadro as polícia aqui tudo de shorts o tiozão ali tá de calça mesmo vou comer um sorvetinho e aí pai, só na dieta aí tá bem? só de boa mesmo? bora, olha o panturrilho do cara levando em quadro terceiro dia seguido, ano que vem vou botar meu canal eu falei pra mim mesmo pega a visão do aviãozinho o aviãozinho passa com o negocinho lá com a plaquinha vou botar cara, olha o shape pra explicar com a chance terceiro dia seguido que eu venho pra praia feliz pra caralho tá aqui de boa o cara reconheceu nós ali, tá olhando e tô suave aqui, velho terceiro dia tranquilo, sem rolê sem álcool só com muito doce, né, velho o sorvetinho cheguei ó que brisa ó que brisa, galera quando uma criança é perdida todo mundo fica batendo palma pra ver se achou achou, ela achou a mãe nem tava desesperada minha mãe tá maluca mas é do lado, pô ué caralho, 11 reais o sorvete, pai 3 vezes sem juros do cartão é sério mesmo? sério porra, cara pega 3 vezes, velho pega o de maracujá, então só de fruta limão não tem? coco, açaí, morango quer do que, gatilho? só acabou tem o Nutella também do que? surpreenda? mano, essa mina é danada pra caralho, hein, pai o que você acha? tem o Nutella também tem o Nutella? vou dar o de Nutella pra ela Nutella? delícia agora mano fui bem surpreendida porra, mano aí, pai parcial em 4 não, pai? peguei 2 caralho caralho então é isso aí, filha virou um sorvetão mano, ela tá toda blogueira, velho olha isso blogueirinha, filha falaram que você é alequina dá pra dá pra pintar esse cabelo aí? dá se subir 100 like eu pinto não, mas é pintar mesmo não vai de... não, é pintar mesmo pintar mesmo sem like não, 100k é, 100k 100k onde? oi? 100k onde? não caralho gabi com 2i branco, underline rapaz de punheteiro te dando ideia, né? só? só isso? só punheteiro ó, um punheteiro na sua frente você não bate não hã? não tá vendo? tá louco, o céu é o que o cara que tá fazendo ó, depois que meu primo veio morar em casa minha conta de luz aumentou triplo e água também porque ele fica meia hora no banheiro, pai tá louco, velho ó, antebraço, tá como? ó, o pump do antebraço pô, precisa revezar os braços aí tá ficando maior que o outro ó, o pai firmeza, mano? pega a visão o que que encostou em nós aqui, mano supra, velho é só ver esse carro aqui no no Need for Speed, velho pai, tá com probleminha de filtração aqui, ó tá infiltrando aqui só gravar aqui, pai? os caras ficam chateados quando eu falo isso tá bem, pai? shapeado, hein? tomando as paradas, né, viado? cuidado aí, mano do ano novo as paradas tem um treco aí no meio tá shapeado, pai mora onde? mora aqui, meu irmão no Guarujá tá shapeado aí, tamo junto atenção no caralho, mano olha o supra, velho pega a visão Toyota, mano olha o carro totalmente esportivo, né, velho eu sabia assim, ó sabia que era supra assim, velho vem com graça não não, eu falei que eu nunca tinha visto tem medo, né? não, tenho medo o andeiro do Renato Garcia o 350Z lá é meio doideira, mano ficou com medo de andar com o Renato também, fiquei ok, se não o Renato fui eu caralho, tá maluco qual a chance? mas aí, pai se apresenta pra galera do meu canal aí, mano rapaziada, é o seguinte meu nome é Diego Higa tenho um canal aí também sou piloto de drift drift? é profissional ou lazer? qual é? profissional, tô 8 anos sou tetracampeão brasileiro existe profissional no Brasil? você existe como é que é? é drift profissional no Brasil? existe, pô sou tetracampeão brasileiro consecutivo caralho então você é o pica do bagulho tipo isso? por enquanto tô sendo, né? sério mesmo? Brasil, mano Brasilzão e fiz a série Netflix Hyperdrive que não assistiu não, mano não, mano eu sou meio desligado, velho olha aí caralho, velho vai ficar chateado, pai coisa dessa aí na moral mesmo caralho, velho tá chateado com nós aí? ô, pelo amor de Deus mas às vezes, mano que nem eu falo eu fico entubado lá no meu canal na Casa Maromba trabalhando dívida, Camaro viagem não tenho às vezes tempo sigo ele no Instagram eu vejo lá as brincadeiras que ele faz loucura na realidade tô até com medo dele fazer uma pergunta, né? deixa eu dar um rolê no Camaro Rosa o que você vai perguntar? dá pra dar um drift nele, pai? não de cover de automático dá pra fazer? dá suave? joga de lado se quiser mas é que não dá, né, mano? tipo a gente tenta, mano cheia uma prática fechar um picuzinho você acha? vamos achar? vamos embora vamos aí? dá um rolê? os caras estão profissionalmente aí, ó não sei nem ideia tá com nós é isso aí, mano e esse Supra aí, mano? é um carro esportivo pra caralho, né, mano? esse carro é do meu pai eu pego um direto eu dou a sua mão ele fica meio pato você pega o carro? não hoje é suave já quebrei o motor uma vez mas não pode bater, né? tem que dar disciplina e não tem no Brasil se for comprar? não, tem tem outros carros às vezes no Brasil mas ninguém vem uns 20 no máximo mas ninguém vem muito difícil, muito difícil 20 mil não compra? caralho compra as rodas, caralho brincadeira agora é isso aí nem o que tá escrito na roda lá não, tô zoando, mano nem o que tá escrito na roda lá tem mais Diego Riga vem falar que essa roda é sua tem isso também? lógico caralho, os caras é brabo mesmo, hein se eu não deixar o link na descrição vai lá, Diego Riga e o sobrenome é gringo? não, minha família é patimã japonesa, tá ligado? mas hoje eu sou quinta geração só levo sobrenome e atrás é o que do carro? atrás eu potei a mala, né e guardo o teto que eu quero com ele ah, é conversiva a parada, né, mano olha lá caralho pô, e cabe gente atrás, mano cabe, caralho caralho carro totalmente, mano caralho, olha isso, pai me chama atenção o carro na rua ou é difícil? não, só pra quem conhece, pai pra mim é um escort isso aqui, mano caralho, velho vamos aí vamos apostar quem chama mais atenção o camaro rosa ou o Supra? vamos fazer um vídeo disso vamos aí? vamos aí você aposta aqui qual? acho que eu aposto no camaro não, depende porque o Supra faz barulho o camaro faz barulho não, mas o camaro é rosa pra quem tem camaro rosa então eu vou fazer chamar mais atenção vai mesmo? eu furo um escapamento rapidão, Anif bora, bora vamos ali dar um jetzão tamo aí, Diego Riga pensa em mudar a cor dele não? botar um rosa? não, só se tu comprar eu volto pro rosa quanto? não vende não vende? tem um golzinho lá dá pra empurrar, será? dá não, golzinho, empurrar ele bate quanto final? eu dei 270 caralho, velho, golzinho ou 240 chora caralho, mano carro totalmente esportivo vamos dar um rodeio na praia, hein? agora? agora partiu olha os caras, pai tacou mal, mano caralho, velho tô me sentindo honrado de taquinho, pai é nóis, cara com um Supra com o melhor do Drift aí dá um rodezinho de boa, né? tem ar-condicionado, pai? não, o vento faz mal por isso que ele falou que ia chamar mais atenção com o Camaro, velho mano, o que que é isso, velho? mano, vou pôr o cinto aqui, velho aí, mano se pulei pra tu que, tipo assim o Camaro fizesse barulho claro, que carro é esse, velho? podia roubar a cena, mas o Sobrou faz barulhão, né? já levou em quadro da polícia, pai? tipo assim tipo lá, tem um cara lá da polícia às vezes você não vê e dá um acelerão desse já, tipo lá agora é capaz de a gente tomar em quadro, né? porque a aceleraria ali atrás puta, se pá vai tomar em quadro, pá nossa aí, aí o disfarce, pá fala aqui não, 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 não os caras fechou a rua mas você gelou, pensou vendo em quadro não, porque eu aceleraria ali atrás, né? ah, é, os caras ouvem, né? eles não viram um pouquinho eles tá suando caralho, filhos, o carro só ali, mano imagina essa parada na estrada qual a chance, né? não, o carro é forte ele tem a relação de marcha curta por isso que eu só dou 270, tá ligado? corte de quinta tá, 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 tá no coro todo já era mas a gente vai trocar a relação e aí depois eu mexer também, né? tá aqui, tá tudo original ainda? tá tudo original tem embreagem, né? embreagem trocada embreagem multidisc caralho, mano é um carro totalmente esportivo, na real, né? mesmo da cena da época esse carro na época de 95, mano era o Pica Supra era o Pica como chegou no Brasil esse carro, será? importado? tem alguns que vieram por importação oficial, né? importação oficial? não, independente, desculpa tipo, o cara é fã do... tipo, tu curte o carro e aí tu consegue importar hoje não pode mais, né? hoje pra tu importar tem que ter 20 anos o seu tinha uma pá de burocracia mas anos atrás pude opa, às vezes vem não aprendendo, hein? ó, o Homem-Aranha quer ver a desgraça, hein, velho? carretar furacão aí, ó quer ver a desgraça, né, pai? pra usar uma pena não poder ter espaço aí pra curtir o carro mas eu acho que agora é o momento da gente andar de Camaro o que que você acha, pai? tranquilão? ouvindo um funk? você curte funk? vamos aí, tudo, velho curte mesmo? bota com a chance, pai com a chance com a chance tem uma oportunidade eu vou descer aqui pra Santos e você vai me ensinar o que que é drift, pai já viu o filme do Veloz e Furiosos lá que o cara quer aprender drift, mano? Furiosos 3? é, então isso não é aí eu falo, mano o que que é drift, mano? aí o japonêsinho leva ele lá abre o elevador puta, e você bateu esse carro, pai? qual a chance? o pai tem chance também, pai tem chance tem chance aí a gente vai pra pista com o carro vamos, tudo certinho eu vou, mano vou investir nessa parada você me ajuda? ajuda ajuda, mano quanto que tá um carro aí tipo, pra começar no drift? pô, num Zetinho hoje tu gasta um 100 pau aí tem um Zetinho filé andando e tem, é disponível no Mercado Livre? é disponível então o 350Z 350Z hoje é o melhor custo-benefício 2005 vamos buscar aí, mano ah, 2006 cara, eu já prometi tanta coisa no canal, mano vou comprar uma moto Tiger você vai comprar uma Tiger? vou comprar uma Tiger também também, pai olha lá olha os caras também, 800 é, fala aí o bozão, mano se eu te olhar minhas pesquisas aqui eu tava vendo o Mercado Livre também, mano aí, porra um 350Z vamos ver, mano canal bombando ela vai pra China, velho quem sabe é isso aí e aí, Gê gostou da cor, pai? o que você achou? você nunca viu um carro rosa, vai? já viu um carro rosa dessa cor? já, tinha um brother nosso lá o Thiago Romano que andava com o 350Z rosa era monstro também e um Camaro rosa? não, Camaro rosa é novidade Camaro rosa, pai pai, me dá honra vai lá no piloto vai lá no piloto na hora que for vender esse carro vou dar pra vender mais caro, hein, mano o brabo dirigiu meu carro, pai olha lá aí, Toguro mostrando a palestra aqui, cachorro não é lá pai, vem cá pra eu gravar uma foto de capa já o meu canal é doideira, pai nós é... é bem amador, ó fica aqui no de rola, ó mostra, hein vamos ter rolê hoje bora, pai tá como? vamos pro fluxo vamos, vamos tira, solta o gravo vando, tá bem? é só aqui mesmo nós é assim, ó não, já fez olha os caras, pai mexendo aí áudiozão quantos cavalos tem? quatrocentos que isso, pai e aí, pai curtiu o rolê de quebrada? topzera, né top, mano satisfação beijo de Santos aí te devo um rolê lá, hein, pai vai receber nós lá? tô esperando lá lá tem casa pra você ficar casinha qual a chance de eu acelerar esse carro aí? supra supra? é lá? é lá é fácil fácil? lá é fácil porra, mano top eu vou trocar a embreagem do carro e aí, quando descer pra Santos pra gente gravar um bagulho você anda no carro porra, top, hein, fellas qual a chance de nós comprar um... supra? não um 350Z e você me ajudar a achar ajudar a mexer deixar ele pôr tudo certo e você me ensinar a drift aí é fácil demais, mano aí é mil quarenta chances tá louco é o título do vídeo, então ele vai me ensinar a drift nossa eu irei comprar um carro de drift mano, eu tô comprando tudo falei pra ele eu vi o... o Aldizinha 3 ali eu já queria comprar, mano é anda, pai o Aldizinha uma... uma pena andar menos que o gol, né mano, ficou chateado quando eu falei isso não, a gente volta a gente tá fazendo teste valendo alguma coisa? você que sabe quer apostar? não, sem mexer você garante o seu quanto? quer o quê? que tipo de... sai rolando? o que tu acha? trezentão? mas então, tem que ver aqui que a gente vai se encaixar qual que é a aposta? a Aldi Manca versus o... e quantos metros? a Aldi Manca tá ligado que é Manca, né? quantos metros? então, veio com você dá pra acelerar ela? faz barulho? quer ligar ali pra nós ver? não, mas a viatura não está... isso, os caras já estão embaçando, né? então, é isso aí, pai você tá vindo, voltando o trampo? tá indo trabalhar, pai? tô trabalhando no trampo lá na praia trampando o quê? lá na praia, lá fazendo? não, é... montando cadeira e guarda-sola pessoal lá você monta a cadeira pra galera? ganha por dia, pai? por mês ganha quanto? há um e três anos tá bom, pai? faz o quê com a grana? oi? tá fazendo o quê com a grana? juntando? tá no barraco, né? pra você e a mamãe sério mesmo? satisfação, pai sinto humildade no seu olhar aí, mano valeu aí pro sorriso também obrigado, hein? calor aqui em Guarujá, em Félix queria agradecer a todo mundo que tá acompanhando aí fidelizando o canal fazendo da minha vida um pouco mais feliz aí com os comentários vocês são foda não gravei muito as meninas aí, né? hoje foi pra dar uma moral aí pro Diego Riga eu não seguia muito ele eu só acompanhava no Instagram eu já tinha trombado ele na PGS moleque, humildade demais ele tem uma série na Netflix que ele participa, velho pesado moleque, humilde em 2020 aí temos muitos planos aí um deles é o robozão que a gente vai lançar e o segundo é o Drift o Toguro vai comprar um carro pra fazer Drift e o Diego vai me ajudar aí, mano quem sabe, né? o ano é muito grande tem janeiro, fevereiro e dezembro vamos aí finalizar todos os projetos quem sabe aí o Toguro Drift se você apoia esse ideia fideliza no like nesse vídeo compartilha esse vídeo com seus amigos para pegar tchau e aí